Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos e daqui da terra para as regiões celestiais. É como Pedro falou, nós temos que mudar de plano, não vamos ficar no plano aqui terrenal, vamos para o plano celestial, que é o plano de Deus, louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito em nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade e nos dar a revelação da sua palavra. E hoje, graças a Deus, seis de setembro, nós vamos começar Cântico dos Cânticos. Para quem nunca leu Cântico dos Cantos, leiam com calma, que vocês vão bem entender, bem desfrutando o que Deus está falando ali para cada um de nós. Cântico dos Cantos, capítulo 1 ao 4, 2 Coríntios 9, 6 ao 10, 12, Salmos 50 e Provérbios 22, 22 ao 23. E lembre-se, ao ler a palavra, nunca esqueça de dizer, Senhor, me dá luz na sua palavra, louvado seja Deus. E continuando aqui, depois que nós já lemos a leitura, Deus tem falado ao nosso coração, aí hoje começa também outro alimento diário. Alimento diário que traz bastante pepitas para mim e vocês, desfrutar durante o dia. E continua a série, a igreja, base e coluna e base da verdade, louvado seja Deus. Mas o título geral é, a era dos sete espíritos. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Nós estamos na era dos sete espíritos, louvado seja Deus. Espírito hoje, lembre-se bem, está sete vezes intensificado. Louvado seja Deus. E, graças a Deus, hoje é segunda-feira, né? E ele pede para mim e vocês, na leitura bíblica, leiam. Mateus 20, do 1 ao 16, Lucas 12, 32, aí depois 35 ao 40. Eu estava lendo aqui, e claro, vocês já leram também, mas olha aqui o encorajamento que Deus deu para mim e vocês, da sua palavra. Ele diz aqui no 32. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs. Pedro sempre diz isso. Nós somos um pequenino rebanho. Não temos força política, não temos força nenhuma. Mas Deus nos agradou. Ele se agradou de dar esse pequenino rebanho o seu reino. Por isso que eu e vocês precisamos estar atentos que ele está falando. Louvado seja Deus. Aí, depois disso aqui, vai falar sobre a palavra do servo vigilante. E outro versículo também que, graças a Deus, nos tem encorajado muito. Ele diz, sede vós, semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele dá as festas de casamento para que, quando vier e bater a porta, logo se abram. Por isso que ele afirma dizendo aqui no 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-vos, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os se virá. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos se abrir a esse Deus e fazer a sua vontade. Sabemos que não é fácil, porque a nossa vontade humana é muito perversa conosco. Mas, se está falando sobre o sete Espíritos, então, esse Espírito, como eu já falei, vem sete vezes intensificado. Então, eu e vocês precisamos exercitar o nosso Espírito, que está sete vezes intensificado. Por isso que no 40, ele vinda dizendo para mim, vocês, Ficai também, vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem, virá. Aí onde está o porém e o perigo. Muitas vezes nós podemos estar desapercebidos, cuidando mais de quê? Das nossas coisas, olhando mais para as nossas coisas. E desapercebidos para as coisas do Senhor. Amados e amados irmãs, vamos estar apercebidos, principalmente nas coisas do nosso Senhor. Amém? Louvado a Deus. E hoje vai falar sobre o quê? Um momento muito especial. Graças ao Senhor. E lê com oração, já lemos também que é um Salmo 126, que diz, Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, verdade. Por isso estamos o quê? Alegres, amados. Deus já fez tudo por nós. Já deu o Seu Filho por nós. Nós temos que estar alegres e servi-lo com alegria, não com tristeza de coração. Amém? Louvado seja Deus. Aí aqui são os parágrafos bem desfrutantes, cheios de luz. São apenas seis parágrafos, bem desfrutantes. E ele diz para mim, vocês aqui, ó. Ó Senhor Jesus, no 2, eu vou ler o tema dessa semana, a Era dos Sete Espíritos. Estamos vivendo um momento muito especial e próximo à volta do Senhor Jesus. O momento da aurora. Inês, em razão disso, devemos manter o estado de vigilância, para estar percebido na ocasião da vinda certa, secreta, aliás, de Cristo. Isso aqui já é muito sério, viu, amados? Nós precisamos estar percebidos sobre a vinda secreta de Cristo. São os trabalhadores de última hora. O pequenino rebanho aqui, o Senhor quis dar seu reino. Isso é maravilhoso. Veremos que o ministério do apóstolo João está relacionado com a volta do Senhor. E que a palavra profética necessita de confirmação. Veremos também que o Espírito atua com força total, nesta última hora, provocando o milagre da aurora. Ou seja, em meio a tantas dificuldades, a palavra tem sido o quê? Propagada. Isso através de comportores dinâmicos, ceapistas, nós que servimos, todos que creram. Nós precisamos estar propagando a palavra, ou seja, pregando a palavra. Sem cubência, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, deu a mim e a vocês. E lembre-se, se ele deu, é porque ele quer que eu e vocês preguem. Ele é quem vai na frente, gente. Lembre-se bem disso. Aí aqui no 2, ele diz assim. Graças a Deus vivemos na era do Espírito. E estamos sob sua o quê? Direção e administração. Pessoas inúteis como nós, verdade, concordo. Que antes tal qual um espinheiro machucava aqueles que se aproximavam de nós. fomos escolhidos como sarsas para sustentar o fogo santo de Deus. Hoje, esse fogo pode arder a partir de nós, amados. Porque o Espírito que faz sua obra trabalha na igreja a fim de transformar-nos para ser uma coluna, uma base para a verdade. Portanto, eu e vocês temos que estar convictos que Deus deu esse pequenino rebanho, que somos nós, a sua palavra profética, a palavra do reino. Então, eu e vocês temos que pegar com firmezas o que Deus tem dado para cada um de nós. Ele diz assim, olha, no 3. A verdade é o próprio Deus, que pela palavra profética, a nós, frequentemente dispensada, infunde em nós a realidade de tudo o que ele é. Pois seu desejo é prepararmos para a sua vinda. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, lembre-se, vamos ficar apercebidos. Deus está falando todos os momentos para nós. Eu estou voltando. Eu quero encontrar vocês no estado que eu possa levá-los. Por isso, amados e amadas irmãs, não vamos perder mais tempo. Deus confiou a nós, esse pequenino rebanho, a nós falarmos a sua palavra profética. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia em cada um de nós. E que o Senhor possa também, a cada momento, nos ganhar o nosso coração. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. E por fim, o quadro diz assim, o Espírito tem agido de forma extraordinária. É verdade. Quando nós estamos existindo o nosso Espírito, dependendo do Espírito, coisas maravilhosas, extraordinárias acontecem na nossa vida. Não há como restringir seu fogo em nós. Mesmo numa época em que a pressão do mundo está tão forte. É verdade. Se eu e vocês formos olhar para a pressão do mundo, com certeza, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, nós não avançamos, ficamos só aqui na terra, olhando para as coisas da terra. Não tem como nós avançar. Mas, quando nós existamos o nosso Espírito, ouvimos a voz do Senhor, aí sim, coisas extraordinárias acontecem a nossas vidas. Olha o que ele diz aqui. Apesar de mentiras serem difundidas para derrubar a verdade, e desconstruir a base da sociedade, graças ao Senhor, nossos jovens não estão oprimidos, mas conectados com Deus. E não se deixam sucumbir a forte pressão do mistério da iniquidade. Nós estamos vendo isso na maioria dos jovens hoje. Estão servindo o Senhor com muita intrepidez. Isso é muito bom. Isso tornou-se evidente pela participação da cerca de sete mil jovens na pregação do Evangelho, do projeto Avança Jovem, no último fim de semana de fevereiro de 2021. Portanto, amados e amadas irmãs, nunca ninguém viu isso. Tantos jovens servindo ao Senhor. Isso é o quê? A era do Espírito. O Espírito está sete vezes intensificado, e está ganhando os corações dos jovens. Portanto, eu e vocês não podemos ficar para trás. Podemos também cooperar com esse momento muito especial que cada um jovem está passando na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Isso é, amados. Eu e vocês precisamos estar apercebidos. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, precisamos estar sempre conectados ao nosso Senhor. Amém? Nós somos, sim, seu pequenino rebanho. E é esse pequenino rebanho que vai trazer o Senhor de volta. Amém? Louvado seja Deus. E que sejamos esses e essas que estão abertos para ouvir o falar de Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas, lembrando, se ganharem algo da palavra que está cheio de luz hoje, cada vez mais cheio de luz, passem uns para os outros. E lembre-se, a verdade é o próprio Deus. Lembre-se bem disso. Nós só estamos na verdade se nós estivermos, aliás, só falamos a verdade se nós estivermos em Deus. Louvado seja Deus. Um abraço a todos. E fiquem na presença de Deus. Sim! Obrigado. Obrigado.